E aí minha gente, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal Causos de Cordel e não esqueça de ativar o sininho pra não ficar sem perder nenhuma das histórias assombradas e das novidades. E se você quiser ver seu nome aqui como colaborador do canal, é facinho facinho, é só apertar no botão seja membro rapaz. Agora vamos deixar de conversa que eu já tô doidinho pra ver qual é o caso de hoje. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. Causas mal-assombrados Núbia tinha chegado em João Corrêa na Lagoas naquele fim de tarde. Aquela região era de matas verdes e o enorme rio Ibiguassu, rio esse que cortava as terras do coronel Juvencio, tio da moça. Inclusive, era esse o motivo de sua chegada ali. Tinha vindo do Rio de Janeiro, onde tinha se formado em engenharia fazia cinco anos. Mas pra Núbia, as coisas não andavam bem. Tinha se formado, mas ainda não tinha conseguido trabalho algum na sua função. Foi quando seu pai soube que o tio estava por construir uma ponte que fizesse ligação entre as suas terras, sobre o rio Ibiguassu. Foi o pai de Núbia que pediu ao irmão que deixasse o serviço da ponte por conta da filha, que já tinha diploma na parede pregado há mais de cinco anos. Coronel Juvencio tentou desconversar, mas decidiu aceitar o pedido do irmão mais velho, que residia na província do Rio de Janeiro. Uma semana depois, ela já estava embarcando no trem que lhe levaria até a cidade natal de seus pais. Assim, se deu até aquele momento em que ela chegava em João Corrêa. Uma carroça levou a moça até a casa do seu tio. Depois das apresentações, Núbia se sentou à mesa pra jantar com o tio, a mulher dele e o seu primo Anselmo. E depois do como vai fulano e cicrando como tem passado, Anselmo entrou numa conversa que incomodava Núbia. Já faz cinco anos e a prima não conseguiu nunca ganhar nenhum dinheiro com essa profissão? Perguntou ele, escondendo um riso no canto da boca. Não. Respondeu a moça a contragosto, pois não adiantaria mentir, já que seu pai mesmo tinha contado aquilo. E o que fez você escolher esse rumo, minha filha? Tanta função que uma moça digna pode exercer, você escolheu uma que pode se sujar todinha? Falou Coronel Juvencio. Escolhi por sempre ter gosto pra construir coisas, tio. Disse ela, não gostando do rumo da conversa. E o tio foi corajoso, viu? Disse Anselmo sorrindo, zombando da moça. A menina tem certeza que pode assumir esse compromisso? É coisa de grande importância pros meus negócios. Vou entrar no ramo do açúcar, aqui na fazenda. E lá do outro lado do rio, eu vou encher tudo de cana de açúcar. Desde agosto do ano passado que venho perdendo dinheiro. Se não quiser, não tem problema. Fico uma reca de dia aqui, como se fosse minha visitante de estima. Ainda mais por ser minha sobrinha de sangue. Disse o Coronel. Eu consigo sim, tio. Disse Núbia, rapidamente. Estava se sentindo angustiada, mas não queria demonstrar. Eu digo isso porque conheço muito desses caba aí do campo. Tem homem que nem o respeito tem a mulher de casa, vai respeitar a mulher dos outros. Não acho certo moça de leitura e formada andar no meio da roça. Demonstrando que ele queria que ela desistisse daquele projeto. Não se preocupe, tio. Eles vão me respeitar. Eu só preciso de homens e do material. Disse Núbia, sendo firme e falando que o tio teria garantia de que a ponte seria coisa ímpar naquela região. Tá certo então. Depois não diga que eu não avisei. Vou providenciar o material. Falou o Coronel, tentando disfarçar sua frustração e não conseguir convencer a sobrinha de desistir. Uma semana depois, chegava o dia da obra começar. Núbia seguiu junto com o Coronel e mais um de seus cabra guiando a carroça. O caminho até o rio davam as duas legas de distância da casa grande pela mata. Os homens que trabalhariam na construção seguiram a pé mesmo por dentro da mata. Fora tantos outros que já estavam lá adiantando o serviço. Abrindo um capoeirão de cada lado do rio. A menina sabe que não precisa fazer nada por obrigação, não sabe? Perguntou o Coronel à sobrinha. Não se preocupe, tio. A ponte fica pronta antes da entrada do mês de junho. Falou Núbia. De todo jeito, deixo o Emereciano como página. Esse é meu melhor vaqueiro. Cabra de minha confiança. O que ele disser é o mesmo que eu. Falou o Coronel, apresentando o homem que guiava a carroça. Emereciano saudou respeitosamente a moça. Após dizer aquilo, o Coronel ainda deu umas ordens aos homens e seguiu em outra carroça com outro homem guiano. Núbia então se viu finalmente diante daquela que seria sua primeira realização na função. E a qual tinha se dedicado tanto por longos anos. Os homens lhe olhavam pelo canto dos olhos meio desconfiados. A moça sabia que todos ali tinham recebido ordens para não incomodar a sobrinha do patrão e fazer tudo que ela ordenasse. E aquele que desrespeitasse a moça iria arcar com as consequências severas impostas pelo Coronel. Aquilo deu mais segurança a Núbia, que logo partiu para os papéis. Assim que a noite chegou, Núbia já estava na casa de barro construída especialmente para ela. Ali, passaria as noites dos dias da semana e só no sábado e no domingo voltaria para a casa da fazenda do tio. Os outros iriam dormir ao relento mesmo. Núbia estava feliz, organizava seus esquemas e o que faria no dia seguinte para a primeira parte da estrutura da ponta. Alguém batia a sua porta. A dona precisa de alguma coisa? Perguntava emereciano assim que ela abriu a porta. Não, obrigado emereciano. Está tudo certo por aqui, viu? Disse ela. O homem se despediu e foi se deitar numa árvore que ficava bem de frente à casa de Taipa de Núbia. Emereciano era o braço direito da fazenda do Coronel Juvencio. E exercia um poder até mesmo maior que o próprio filho do patrão, o Anselmo. Emereciano era a cria de lá e sua missão ali era manter em segurança a sobrinha do patrão. Tinha sido um dia muito corrido e logo todos dormiram. Antes das seis da manhã, deviam todos estar prontos. E assim, a madrugada chegou ali, no capoeirão. Enquanto todos dormiam, algo surgia na escuridão. Como uma sombra negra, aquela figura se movia pela mata. Era um lobisomem. A besta seguia tentando não fazer nenhum barulho. Estava sedento de sangue e farejava o ar a todo momento. Núbia de repente se acordou no meio da madrugada em sopada de suor. Aquela noite fazia um calor enorme. Pensava agora que seu nome estava em jogo. Sabia que o tio tinha permitido ela fazer aquele projeto de ponte. Apenas para provar que mulher não devia se meter naquele assunto. Ouviu aquele som de ronco vindo do lado de fora da casa. Parecia um animal. Sabia que naquelas matas haviam vários animais selvagens. Os mais temidos eram as onças e foi o que ela pensou ser que estivesse passando pelo lado de fora da casa naquele momento. A moça temeu pela vida dos trabalhadores, pois todos dormiam praticamente ao relento. Foi então que ouviu passos lá fora. Pareciam ser de gente. A moça ficou preocupada, mas logo não se ouviu nenhum som. Decidiu voltar para a cama, pois logo o dia iria clarear. Ali do outro lado da casa de Núbia, um dos homens tinha se levantado e entrado na mata para fazer suas necessidades. Mas antes que pudesse pensar em voltar, ele viu lá na frente da mata algo agachado se mexendo. Olhou bem para ver quem era. Talvez fosse algum de seus conhecidos, assim pensava ele. E até mesmo imaginou em lhe pedir algum cigarro. Pois o vício começava a lhe atiçar naquela madrugada. Esperou alguns minutos para que o outro pudesse se recompor. Então, viu aquele vulto se levantar. O homem seguiu na direção dele. Mas quando chegou perto, viu dois olhos vermelhos que faiscavam ódio e sede de sangue. O homem não teve nem chance de raciocinar o que era aquela criatura terrível. Logo, o lobisomem o atacou numa velocidade tão grande quanto sua fúria. Ninguém ali no capoeirão de madrugada percebeu aquela macabra morte. As coisas estavam seguindo do jeito que Nubia desejava. As bases da estrutura da ponte estavam sendo construídas. Os homens respeitavam muito ela e era sempre um pedindo, com sua licença dona Nubia, para isso ou para aquilo. A moça estava vidrada nas plantas do projeto. Tudo tinha que sair minuciosamente de acordo com seus cálculos. E como anda a ponte, prima? Perguntava Anselmo, surgindo de repente diante de Nubia. A moça até se assustou. Estamos indo bem, disse ela, não querendo mais conversa com o primo. Anselmo tinha se formado em medicina, mas nunca exerceu a função. Diferente de Nubia, o rapaz teve as melhores oportunidades. O problema é que Anselmo, ao terminar os estudos, tinha desistido da carreira de médico. Seus olhos tinham se voltado para os negócios do pai na fazenda. Especificamente, o engenho que ele planejava construir. Por isso, aquela sua preocupação com aquela ponte tinha um sentido. Na verdade, ele não acreditava na competência da prima. Mas algo tinha mudado em seus planos. Assim que ele viu Nubia, tinha se sentido atraído por ela. Não imaginava que ela fosse tão bonita. Sua mente logo traçou um plano para tê-la como uma mulher. E ser o dono do engenho. Por isso, decidiu mudar seu jeito de falar com ela. Ela nem mesmo lhe dava atenção, depois daquela conversa, naquele primeiro dia. Por isso, naquela tarde, ele foi ver ela com um plano diferente lá na obra da ponte. Eu não imaginava que uma mulher bonita como a prima teria tanta desenvoltura no manejo com essa gente. Disse ele. Nubia apenas sorriu, não entendendo se era aquilo um elogio ou mais uma das arrogâncias de Anselmo. Também estudei no Rio, prima. Disse ele, tentando atrair novamente a atenção da moça. A gente ficou sabendo. Medicina, não foi? Papai até esperou que você aparecesse por lá, mas você nunca foi nos visitar. Disse Nubia, ainda olhando para seus cálculos. Foi. Eu até pensei em dar uma passadinha por lá. Mas medicina, você sabe que é um corre-corre danado, né? Disse ele mentindo. Embora estivesse sempre interessado na medicina, ao sair da faculdade, o rapaz ia direto para festas e bebediços que aconteciam nas noites cariocas. Frequentava a casa de moça desencaminhada e boa parte do dinheiro que tinha, e boa parte do dinheiro que pedia o pai, era gasto nessas farras com os amigos. Quem vai assumir esse engenho será eu, falou ele. Ah, não se preocupe, Anselmo. Logo o acesso ao outro lado do rio vai ser liberado, viu? Falou Nubia, tentando encerrar aquela conversa que a incomodava. De repente, o rapaz a segurou com violência e lhe disse. Você sendo minha mulher não precisará nunca trabalhar. Pode até esquecer essa história de engenharia. O que será meu por herança vai ser seu também. E você vai viver no conforto, falou ele, se preparando para beijá-la. Nubia sentiu-se encurralada. Anselmo a segurava com dois braços de ferro, pronto para lhe tacar um beijo. A moça já não sabia o que fazer. Dona Nubia, gritava em Mereciano, o vaqueiro chegando correndo. Ao ouvir os gritos do vaqueiro, Anselmo empurrou a prima rapidamente para o lado, para que ele não visse. A moça ainda estava muito assustada com aquela situação. Mas em Mereciano tinha visto o filho do patrão agarrando a moça. Um dos cabra apareceu morto lá perto da casa da dona. A gente acha que foi resultado de uma onça, disse o vaqueiro, meio constrangido. Eu vou lá, disse Nubia. Eu acho melhor a senhora não ir não, porque a situação foi feia, viu? Falou o vaqueiro, muito sério. Eu vou assim mesmo, disse ela, querendo sair daquela situação constrangedora com o prima. É melhor não, prima. Isso é coisa para homem, falou Anselmo, disfarçando. Mas para fugir da presença do primo, Nubia seguiu até o local. No meio do caminho, Mereciano explicava que os companheiros de trabalho tinham encontrado o homem quando tinham ido procurar lenha lá na mata. Quando Nubia chegou no lugar, viu aquele cenário macabro. Tinha sangue por todos os lados. Do homem, só tinha sobrado a cabeça, as mãos e os pés. A moça ao ver aquilo, sentiu-se tonta e logo tudo escureceu. Rapidamente, Mereciano a segurou antes que ela caísse. E a pegou nos braços e colocou numa carroça. Antes do fim da tarde, levou ela e Anselmo para a fazenda do patrão na mesma carroça. Deixando os primos lá, voltou para o capoeirão. Nubia ficou aos cuidados da empregada da casa grande. No capoeirão, os trabalhadores já se reuniam para a janta. Os homens tinham decidido dormir em frente a fogueiras e dentro de barracos para espantar a onça. Apesar do medo, todos ali estavam acostumados com aquela vida na mata. Mereciano sentiu de repente um cheiro bom. Era o perfume de Nubia que tinha ficado em sua roupa quando ele tinha pego ela nos braços e a levou para a carroça. Ficou ali um tempo pensando no que tinha passado com a moça. Ele tinha achado ela muito bonita, mas tinha uma coisa que tinha aprendido ali naquela fazenda. Era que cada um ali tinha o seu lugar. Semereciano, a gente está indo dormir, viu? Já acendemos todas as nossas fogueiras e armamos nossas barracas. Disse Laurindo, o chefe dos trabalhadores. Apenas para que a suposta onça não os visse ali. E junto com o fogo, afugentaria o animal. Laurindo voltava para sua barraca para se deitar, seguindo pelo caminho da mata. Sentia o corpo mole, pois o trabalho ali era muito puxado. Foi quando vinha um vulto negro que estava à sua frente no caminho e se moveu para dentro da mata. Foi algo muito rápido, mas Laurindo pôde observar que aquilo tinha forma de gente. Oxe, será algum trabalhador? Pensou ele, seguindo até onde o vulto tinha corrido. Ao chegar no lugar onde tinha visto, sentia um calafrio na coluna. Lá na frente, ele via algo agachado e que a luz fraca da lua mal deixava ver o que era. Está tudo bem aí? Gritou ele para dentro da mata, na direção daquele vulto. Mas não ouviu nenhuma resposta de volta. Laurindo podia ver que tinha alguma coisa agachada dentro dos matos dentro daquela escuridão. Mas decidiu não entrar, temendo que fosse uma onça. Seguiu seu caminho de volta no rumo de sua barraca onde dormiria. Mas da mata, ele era observado por dois olhos. Núbia, quando acordou, era mais de meia noite. Se sentou na cama e viu Odete, a empregada. A senhora está melhor, dona Núbia? Perguntou ela. Sim, disse a moça ainda meio tonta. A senhora desmaiou lá perto onde estava fazendo a ponte. Foi, disse Núbia, relembrando tudo que tinha lhe acontecido antes do desmaio. Foi até a janela da casa grande e, lá longe, olhou na direção do rio Ibiguassô. Foi quando teve a impressão de ter ouvido um uivo. Talvez fosse um cachorro dali da fazenda mesmo. Não se importou e fechou a janela para se deitar novamente. Mas lá no capoeirão, uma besta terrível rondava o lugar. Era o lobisomem. A criatura novamente estava espreita. Laurindo dormia em sua barraca tranquilamente. Nem mesmo em sonho podia imaginar o que andava lá fora naquela hora. De repente, duas mãos peludas invadiram a barraca silenciosamente e, com as garras, puxaram o homem pelos pés para fora da barraca. Os companheiros apenas viram uma enorme silhueta que carregava o homem para dentro da mata. E lá dentro, nas profundezas da mata, eles ouviram os gritos de horror que Laurindo soltava. Mas um trabalhador tinha sido encontrado morto ali no capoeirão. Do homem, só tinha restado a cabeça, as mãos e os pés, assim como a primeira morte. Foi o que Núbia descobriu ao chegar no lugar. Os homens trabalhavam normalmente na construção da ponte. Mas existia um clima de morte no lugar. Dona Núbia, tá aqui o cabra que é caçador. Disse a mereciana. Sou João Pestana, seu criado. Falou o homem à mulher. Você já caçou onça, seu João? Perguntou Núbia. Ah, a onça para mim é mesmo que gato, dona. É coisa sem importância. A dona pode ficar despreocupada que eu dou conta desse bicho. Hoje mesmo. Disse o homem com toda confiança. O caçador ficou de voltar perto da noite e saiu. Você acha que ele consegue dar fim nessa onça, merecendo? Perguntou Núbia. Sim, senhora. A senhora pode ter certeza que se ele não pegar, ninguém mais pega. Falou em merecendo. A moça temia que aquelas mortes pudessem atrasar a entrega da ponte para o tio. As bases da ponte já estavam prontas. No capoeirão, os trabalhadores já dormiam em suas barracas. O dia passou rápido e lá pelas oito da noite, João Pestana voltou com espingarda nas mãos. Remerciano resolveu tudo com o homem para que passasse aquela noite. Logo, no capoeirão, os trabalhadores já dormiam em suas barracas. Tudo estava na maior calmaria. João não estava mentindo. Já tinha matado algumas onças. E em sua casa, guardava o couro dos bichos. Ele sabia que onça, quando pega gosto de comida fácil, ela sempre volta. O caçador esperou por horas e nenhuma onça aparecia. Mas quando deu uma da manhã, ele começou a ouvir o som de algo caminhando no mapa. Tu tá aí, né, maldita? Eu vou acertar bem no buraco do teu olho para não estragar o couro. Dizia ele para se ver, escondido, atrás de uma árvore. O caçador aguardava ansioso pelo momento em que a fera surgiria da escuridão da mata, indo no rumo do capoeirão. Da mata, vinha aquele som de mata sendo pisado. Vem, maldita, mostra o teu focinho, que meu parabelo tá doidinho pra cuspir fogo. Dizia ele, ouvindo o som, se aproximando cada vez mais. O homem apontou a arma na direção da boca da mata, de onde achava que sairia aquela criatura. Um grito de horror surgiu no silêncio da madrugada. Nessa hora, pulou da mata para o capoeirão o veado catingueiro, assustado com o grito, revelando ser ele quem tava fazendo aquela zoada dentro do mato. Nessa hora, João imaginou que a onça estivesse do outro lado do capoeirão. É a maldita, disse João, correndo na direção do grito. Ao chegar no local, os trabalhadores estavam aterrorizados, e logo disseram que a onça tinha arrastado um deles pra dentro da mata. Outro grito se ouviu, de dentro da mata. O caçador seguiu com a arma a ponto de bala. Era possível ouvir o som de algo sendo arrastado por dentro do mato. João Pestana, corria o mais rápido que conseguia, e já estranhava como aquela onça podia ir tão depressa, carregando o homem. Logo, percebeu que tinha cometido um erro. A luz da lua iluminava o homem morto à sua frente. O cenário era de sangue por todos os lados, mas a fera não estava ali. Nessa hora, João recebeu o empurrão e jogou em cima do cadáver do homem. O cabra nem teve tempo de se virar, e já foi atacado. Era um lobisomem. Núbia estava assustada. Aqueles gritos de horror não deixavam ela dormir. Aguardava, a qualquer momento, ouvia o disparo da arma de João Pestana. Assim que o dia amanheceu, o capoeirão estava no alvoroço. Os trabalhadores estavam tudo indo-se embora. O que aconteceu? Perguntou Núbia a um dos trabalhadores. Uma desgraça, dona Núbia. Dois mortos numa noite só. A dona me desculpe, mas a gente está indo-se embora. Ninguém vai ficar aqui não com essa onça. A gente só volta quando matar esse bicho. Disse o homem, indo-se embora junto com os outros. A mulher estremeceu. Não sabia o que fazer. E foi quando viu Emereciano vindo. Meu Deus, o que aconteceu, Emereciano? Perguntou ela. A onça matou João Pestana e mais outro trabalhador. Acabei de ver só o que sobrou dos dois. Uma coisa terrível. Os homens estão dizendo aí que só volta quando der fim na onça. Falou o vaqueiro. Para Núbia, aquilo parecia um pesadelo. À tarde, o primo Anselmo chegou no lugar, já sabendo dos ocorridos. Papai quer que você volte imediatamente para a fazenda, prima. Disse ele. Eu não posso. Tenho os projetos da ponte para terminar. Falou ela. Está acabado. Os caboclos já foram tudo-se embora. Papai já sabe de tudo. O melhor que você tem a fazer é voltar. Mas se preocupe não que eu já falei com o papai e vou aproveitar os seus projetos. Dessa vez, sob minha supervisão. Agora a gente tem que voltar. Disse ele, num ultimato. A moça ficou arrasada. Não tinha mais o que fazer. Pode ir, dona Núbia. Que eu fico aqui essa noite. Eu mesmo dou um fim nessa onça. Falou o Mereciano. Então eu fico também. Disse a moça. Prima, tenho ordem de levar você de volta. E você vai comigo. Falou Anselmo. Eu não vou, Anselmo. Eu tenho que organizar algumas coisas da ponte. Disse ela. A prima tem que vir comigo. Falou Anselmo. Já sem paciência. Eu não vou pra lugar nenhum. Disse Núbia. Com um misto de ódio e medo. Mereciano. Assistia a tudo aquilo calado. Lá no canto dele. De repente. Anselmo segurou a moça pelo braço. A prima quer dar uma de mulher difícil, né? Falou ele como se fosse beijar ela. Lúbia, novamente, não conseguia sair dos braços do primo. Solta ela, Anselmo. Falou o Mereciano. Não se meta, Mereciano. Isso é coisa de branco. Você fica de fora. Falou Anselmo. O senhor, seu pai, me deu ordem de não deixar nada acontecer com Dona Lúbia. Falou ele se aproximando dos dois. Anselmo, nessa hora, soltou a moça. Tá certo, Mereciano. Eu vou conversar com meu pai sobre isso. Sua mente planejava algo diabólico. Esse caboclo vai conhecer qual é o seu lugar. Pensou Anselmo enquanto seguia para a carroça. À tarde, a moça passou chorando e pensando no que poderia fazer. Logo, a noite chegou. E ela começou a temer em passar aquela noite naquela pequena casa de barro. Temia que a onça pudesse entrar ali, já que tinha sido construída há pouco tempo pelos trabalhadores. Por isso, a moça tentou fazer com que Mereciano ficasse um pouco mais ali com ela. Mereciano percebeu que Nube estava assustada. A dona não precisa ter medo, não. Essa noite é do cabo desse bicho. Disse ele. Eu vou preparar um café para você. Disse Núbia, pensando se devia ou não convidar o homem para entrar em sua casa. Na verdade, ela começava a se sentir atraída pelo vaqueiro. Ele era sempre respeitoso com ela, mas sabia que seu tio não iria gostar de saber que a sobrinha estava envolvida com um de seus vaqueiros. Para o tio, um envolvimento como aquele mancharia o nome da família. Núbia pediu para que ela entrasse e seguiu para preparar o café. Meio tímido, o vaqueiro aceitou e se sentou numa cadeira. Os dois conversaram até tarde da noite, quando Mereciano agradeceu o café, dizendo que precisava sair. É hora de montar a vigília lá fora e a dona tem que dormir para acordar cedo. Disse ele. E assim, se despediu e saiu rapidamente. Núbia estava feliz por ter tido aquela noite de conversa. Fazia tempo que não conversava assim com alguém. E assim, ela conseguiu pegar no sono. Mas de repente, quando deu meia noite, um ruivo acordou a moça. Núbia não sabia se aquilo fazia parte do pesadelo que ela estava tendo ou se era realidade. Se levantou e ouviu o som de algo correndo do lado de fora. É a onça. Ela voltou. Pensou ela. E na mesma hora, se lembrou que Mereciano estava lá fora. Ele podia estar correndo perigo. Ficou com a vontade de abrir a janela, mas decidiu não fazer aquilo. Estava preocupada pela vida do vaqueiro. Nessa hora, ouviu passos do lado de fora da casa. Bem na direção da porta. Foi quando ouviu um ronco terrível. Mas o que veio a seguir foi um uivo que gelou a alma da moça. Núbia sabia que nenhuma onça uivava. A moça já estava agoniada ali naquela casa. Sentia que a qualquer momento, aquela criatura iria entrar ali e lhe atacar. Ela só não queria acreditar que aquilo era um lobisomem. Não pode ser. Lobisome não existe. Pensava ela. Seu cérebro, de anos de estudos e cálculos, não conseguia aceitar o que estava lá fora. Socorro! Emereciano! Gritou a mulher. Nessa hora, ela ouviu um alvoroço lá fora. E de repente, uma carreira. O som do rosnado tinha sumido. Emereciano! Gritava ela, chamando pelo vaqueiro. Naquela hora, tudo estava em silêncio. Foi quando ouviu vozes, vindas provavelmente da mata, que cercava o capoeirão. A moça gritou, chamando pelo vaqueiro novamente. Mas não obteve nenhuma resposta de Núbia. Um tiro pipocou no silêncio. Enfim, Núbia respirou aliviada. Em seu pensamento, Emereciano tinha dado um fim na fera. Pensou em abrir a porta e chamar por ele. Mas decidiu esperar mais alguns minutos. Ficou em frente à porta, em busca de ouvir algum som lá fora. Alguém batia com violência na porta. Núbia correu para abrir. É você, Emereciano? Falou ela. Mas ninguém respondeu. A moça podia ouvir uma respiração forte do outro lado da porta. Emereciano, é você? Perguntava ela. Mas ninguém respondia. Apenas o som de uma respiração ofegante continuava. Será que Emereciano está ferido? Se perguntou ela. E mais uma vez, a porta foi batida. Abra! Abra, por favor! Abra, senão eu vou morrer! Gritou a voz lá de fora, enquanto batia na porta. Era a voz de Anselmo. Anselmo? O que você faz aqui, essa hora? Perguntou Núbia. Abra, prima! Eu estou ferido! Abra, por favor! Disse a voz. Núbia achava aquilo estranho. Sabia que lobisomens eram homens transformados em bicho. E seu primo bem que poderia ser um daqueles. O que aconteceu? Perguntava Núbia. E o homem do outro lado não respondia mais. Só que ela conseguia ainda ouvir a respiração dele. Em seguida, Núbia ouviu o som dele correndo. Anselmo? Perguntava ela. Só que ele não estava mais ali. E nem mesmo podia ouvir a respiração dele. A moça, lentamente, abriu a porta. E de repente, entrou um vento arrepiante. Tudo estava na calmaria. No chão, a moça viu marcas de sangue. Anselmo? Chamou ela pelo primo. O silêncio da noite era assustador. Por favor. Novamente, ela chamou por ele. Me ajuda, prima. Por favor. Ouviu ela, a voz de Anselmo, vinda de algum ponto da mata. Ela tentava localizar ele entre as plantas. Me ajuda, prima. Eu não consigo mais andar. Me socorre. Vem aqui. Gritava ele. Núbia percebeu que dali ela não podia ver ele. Então, seguiu no rumo em que a voz dele vinha. Com o coração acelerado, a moça se aproximava da mata que rodeava o capoeirão. Lentamente, ela entrou na mata e olhava ao redor, à procura do primo. Anselmo? Chamou ela, querendo ouvir o som da voz e finalmente identificar onde ele estava. Chamou por ele mais algumas vezes, mas nada de resposta. Um calafrio percorreu todo o corpo dela. Sentia a sensação de estar sendo observada. Só que observada por algo diabólico. Imaginou que estivesse em uma armadilha. Foi de repente que aquela besta se ergueu à sua frente. Era um lobisomem daqueles mais horríveis que existem. A criatura rosnava com fúria. Núbia não tinha para onde correr naquela onda. Viu seus sonhos desabarem naquele fim diabólico que começava a se desenrolar. Já se arrependia de ter deixado o Rio de Janeiro em busca daquele sonho de construir uma porta. Aquela fera iria despedaçar, assim como tinha feito com os outros trabalhadores. O lobisomem soltou um uivo aterrorizante. Por favor, não me faça mal. Deixe-me ir. Vivia Núbia quase chorando. A besta não tirava os olhos da moça. Núbia sentia o mau cheiro que vinha daquela criatura e deixava a cena mais macabra ainda. Foi então que aquele ser avançou lentamente na direção da moça, sempre a mostrar aqueles dentes pontiagudos. Um tiro atingiu em cheio a criatura. Com um susto, a moça caiu de costas. E quando olhou para o lado, viu seu primo morto. De olhos abertos, o cadáver de Anselmo parecia encarar Núbia. Por isso que ele não tinha respondido quando ela chamou. A moça se levantou aterrorizada e viu na sua frente o corpo do lobisomem tom de sanguentado ainda respirar. Me perdoe. Veio aquela voz fraca da criatura. Núbia não sabia o que dizer e nem mesmo o que fazer. Apenas ouvia. Eu nasci com essa maldição, Núbia. A maldição de em todas as noites vagar por essas matas em forma de lobisomem. Mas a você, eu jamais faria mal. Agora, o fado se encerra, disse o lobisomem, caindo morto e já se transformando em sua forma humana. Logo, Núbia ouviu passos se aproximando correndo, que lhe chamaram pelo nome. Você está bem? Perguntou aquela voz conhecida. A moça olhava triste para o corpo, que há pouco tinha a forma de uma besta. E do lado estava seu primo, Anselmo. Ambos mortos. Meu filho, meu filho está morto. Disse o coronel ao ver o corpo de Anselmo estendido ao lado do corpo daquele que tinha sido um lobisomem. O pai tentou em vão ter alguma resposta daquele cadáver. Ao lado estava o corpo de Emereciano, sem roupas. Coronel Juvencio, naquela noite, perdia o filho e seu melhor vaqueiro, que na verdade era o lobisomem. Núbia não sabia o que sentia. Apenas olhava todo aquele cenário terrível ao seu redor. Pela manhã, os cabros do coronel encontraram mais três corpos, que eram de outros homens da fazenda. Todos dilacerados. O coronel ficou surpreso com aquela revelação. Emereciano era seu melhor e mais fiel trabalhador. Mas muitas peças começavam a se encaixar. Era aquele o motivo dele morar sozinho numa casa no meio da mata. E sempre tendo negado até mesmo um quarto que lhe foi oferecido na fazenda. Ele era considerado quase um filho do coronel. E mesmo assim, nunca tinha aceitado morar na casa da fazenda. Era esse também o motivo dele nunca ter se casado. Com certeza, era naquelas matas onde ele passava suas noites de fado. Até seu abrigo ser ameaçado pela construção da ponte. Dias depois, Núbia ficou sabendo de tudo que antecedera aquela noite terrível. Anselmo tinha chamado três cabras de seu pai para ajudá-lo a matarem emereciano. E com certeza, ao chegarem na mata, se depararam com o vaqueiro em sua forma de lobisomem. Então, ele matou os três cabras, mas de algum modo, Anselmo conseguiu escapar, mesmo gravemente ferido, que em seguida acabaria morrendo na mata. O coronel, pouco mais tarde, naquela noite, ficou sabendo dos planos do filho. E por isso, tinha saído ao encontro dele. Acabando por encontrar aquele lobisomem a ponto de atacar sua sobrinha. Os dois mortos foram enterrados no cemitério da família. O coronel levou em conta toda a consideração do filho. O coronel levou em conta toda a consideração de filho que tinha pelo vaqueiro. E o enterrou como um filho. Emereciano, na verdade, era o filho que ele sempre tinha desejado ter. E que Anselmo nunca tinha conseguido chegar ao ponto de ser. O homem tinha chegado na fazenda ainda adolescente. E do passado de Emereciano, nada se sabia. Apenas que seus pais tinham morrido. Para Núbia, foi difícil superar aquela noite macabra. Sentiu muito pela morte e pela revelação de que Emereciano era um lobisomem. Ela começava a se sentir atraída por ele. Cinco meses depois, Núbia concluiu o seu projeto com sucesso. Coronel Juvencio decidiu retornar os seus planos de construção da ponte. E liberou a sobrinha para aquele projeto. A ponte foi chamada de Ponte dos Dois Filhos. E assim concluído, Núbia retornou para o Rio de Janeiro. Onde alguns anos mais tarde, acabou se casando e tendo dois filhos. Apenas que o senhor foi chamada de Ponte dos Dois Filhos. Onde um ano mais tarde, acabou se casando e tendo dois filhos. Onde um ano mais tarde, acabou se casando e tendo dois filhos.